Antes de mais nada, é importante que você saiba o que é um precatório. Precatórios são aquelas dívidas oriundas de processos judiciais que pessoas físicas e jurídicas ganharam contra o poder público, então o poder público é devedor dessas pessoas. Hoje, o governo brasileiro deve 90 bilhões de reais em precatórios. Isso quer dizer que se por ventura o governo deixar de pagar, resolver não pagar os seus credores, quem se ferra é a população, que deixa de receber aquilo que lhe é de direito. E acredite se quiser, é justamente essa a proposta do liberal chicagoboy Paulo Guedes, que desde o ano passado vem falando em dar calote no pagamento dos precatórios. O objetivo desse calote é justamente criar caixa para que o presidente Jair Bolsonaro tenha recursos para pagar o Bolsa Família criado, inventado pelo governo federal, que na verdade tenta manter o auxílio emergencial, transformando ele num novo Bolsa Família, numa nova hipótese de Bolsa Família. Como o não pagamento desses precatórios é um grande absurdo, o ministro agora fala em dar pedaladas fiscais. Você vai lembrar disso, e eu explico bem para vocês o porquê. Para conseguir pagar os precatórios e ainda assim aumentar e manter o pagamento desse novo Bolsa Família, Paulo Guedes resolveu fazer uma PEC para quebrar, estraçalhar, acabar com o teto de gastos, e assim conseguir pagar o Bolsa Família e os precatórios. Parece tudo muito legal, todo mundo fica acomodado, correto? Óbvio que não. Para conseguir fazer o pagamento desses precatórios, o governo vai ter que fazer acordos com os credores, parcelando as dívidas, rolando ela para o futuro. Aquela velha máxima, dívida você não paga, você rola. Não é bem assim que deveria funcionar. E quem vai pagar a conta disso é justamente os credores, que vão ter os direitos deles amesquinhados e as dívidas deixadas para o futuro. A perder de vista sabe-se lá para quando. Esse tipo de pedalada fiscal, inclusive, é tão absurdo que chega a dar inveja na Dilma Rousseff, uma grande inovação negativa do Paulo Guedes, que demonstra o quão torpe, quão demagogo pode ser o governo nada liberal de Jair Bolsonaro, que tem uma única preocupação, criar populismo e proselitismo eleitoral para garantir a reeleição em 2022. Música